vou apresentar para vocês o meu novo carro aqui nos estados unidos é isso mesmo galera eu vim no lugar onde aluga é vários supercarros aqui aqui nos estados unidos e eu acabei de alugar uma porsche 911 turbo cabriolet ou seja ela é conversível mano então assaltando acreditar o segundo dia aqui em miami a gente já alugou um porsche e aqui não tem só porte não né que mantém tem urus vermelha para alugar também tem ferrari califórnia olha aqui mano você chega aqui aluga o carro e sai de rolê tá ligado no brasil é difícil pegar um carro mais tipo um cruze né que já é difícil você chega aqui simplesmente aluga uma ferrari pronto é ou mauros como já se viu alugar uma urus aqui também tem como alugar uma urus branca mano você é um lugar que você é louco eu quero escolher cor tá ligado eu não quero uma urus vermelho quero uma amarela ou uma branca sei lá olha aí vamos ver aqui oito eu acho aqui oito linda e agora vocês vão se perguntar Renato de uma ferrari de uma urus porque que você é logo um porsche mano porque esse porsche é um porsche que eu gosto muito e eu nunca e tipo assim eu nunca tive a oportunidade de pilotar um 911 para valer e confesso que eu tô com saudade do meu porte também lá no brasil então mano esse aqui é um dos porsche é um portizão mesmo zica tá ligado você pode ver aqui ó ó é o 911 carreira bonita hein mano zica mano mas esse aqui é igual a esse igualzinho não era cabriolet né é tô mano por isso que eu aluguei um portizão mano porque o portizão aliás aqui essas vezes eu vou alugar vários carros com certeza uma ferrari outros carros diferentes então vamos começar pela porsche né até bom boy mercedes é legal tem a mercedes para alugar aqui mas eu escolhi o portizão gente vamos olhar aqui a interna dela é não igualzinha da minha igualzinha mano meu porsche olha isso galera pra sentar nossa de conversível em miami nossa senhora olha aqui gente ó chave chavizona que louco velho ó essa é turbo essa é turbo vamos ver mais diferente nossa oi ae mole é muito muito aí eu esqueci porque nardo grey né não sei se você tá com esse caraca olha aí ó igualzinho a minha ó embaixo tem nossa renato seu mano ó é vamos começar a mexer em tudo né olha aqui gente ó igualzinha que a minha interna caramelo mas é igualzinha minha lá do brasil ó que legal mano tudo igualzinho painel só que essa essa porsche aqui ela é braba tá ligado é uma 911 clube ela é muito forte confesso que eu nunca pilotei uma dessa e ainda leva mais pessoas tá ainda leva mais pessoas é leva quatro pessoas olha ó ó deixa eu ver abre lá coisa de escape dela tem como não abre não ela abre ela abre o ó deixa o carro alugar só o canto então mano é isso mano Renan como pode chegar nos Estados Unidos é porque galera esse carro no Brasil tá na faixa de quase um milhão de reais quase 800 é setecentos a gente dizer que é cabriolet é um pouco é cabriolet é mais cara setecentos hoje é porque essa aqui eu acho que é uma 2017 né 2018 por aí não sei é mano 800 mil reais quando que no Brasil você aluga um carro desse e eu vou falar o preço mano eu aluguei esse carro por apenas 350 dólares o dia 350 dólar pra você ter uma experiência por 24 horas com esse carro mano então rei na nossa vida é um cara de uma anã a luga um que você também a luga mas ele vai ficar nós três de garrão a mercedes bomba lá uma urs enfim eu vou só dar um rolê mano filma aí pra mim eu vou perder acho que eu já saí daqui eu já vou te chamar também ele também vai 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 abriu abriu vai Renan vai Renato tchau Renato vai embora tchau não vai deixa eu ver como é que é o carro essa para a esquerda vai vai ele acha que eu não vou ligar um carro nem eu vou dar um carro escondido de nossa aí é muito bonito mano muito bonito dá a volta dá a volta aqui só eu e ela isso pronto galera já estamos no carro lembrando em seu de onde que eu tô onde que eu vou vou tentar dar um rolezinho aqui pelo bairro mesmo e mano nem acredito mano tô em Miami e eu aluguei um Porsche Cabriolet 911 turbo já coloquei aqui ó o modo esporte mano que louco agora eu tô dando um rolê aqui sozinho mesmo só para né mano tá aqui esse momento com Porsche pode ver mano ó a casa aqui dos caras ó os caras tem simplesmente mano é um Corvette dos Novos a gente tá literalmente num bairro americano tá ligado é muito massa mano muito diferente oi a pena que pena que não tá com aquele escapizão né mano tipo o dia eles podia começar a deixar com escapizão né mano mas que tá legal ó um barulhão de de turbo né mano Nossa que louco aí a maneira que eu nem acredito tô de Porsche você é louco mano Nossa parece que é o fim da pista o oi mano de frente para o mar oi isso é o mar ali ah não mano deixa eu dar um óleo aqui velho Oi é isso mano agora eu tô muito feliz mano já deixa o like porque você tá ligado que eu gosto de carro com essas paradas e eu já iniciei Miami alugando um por não não mano eu vou aproveitar esse sol aqui e vou mostrar para vocês vou dar mano olha que carro lindo olha isso aqui gente é uma cor meio cinza tá ligado eu preferi se fosse um vermelho um branco infelizmente não achei outra cor para alugar mas mesmo tá bom nesse carro é bonito com qualquer cor e olha isso mano olha esse carro mano ou não precisa uma cena de não parece uma foto isso aqui ou esse aqui galera não parece que que é mentira mano olha isso velho essa traseira esses capizão mano olha o tamanho da roda desse carro mas aqui e o mais diferente mano que não é só 911 que eu falei é cabriolet mano aí é conversível é monstro alto tá ligado é vento na cara vento no rosto e o carro não cabe muita gente que não viu isso aqui é só para enganar o público de onde que você enfia a perna ali ó sei não hein olha que legal mano ou a frente desse Porsche mano Porsche é Porsche né mano galera eu para quem não sabe eu sou apaixonado na Porsche mano eu sempre amei sempre gostei dos Porsche não é toa que eu tenho um coloca a foto editor aí da minha Porsche é uma Boxster para você ter noção galera para quem não entende que carro é esse que eu aluguei para quem não entende de carro que mano a Renata essa Porsche é igual a sua não não é galera a minha Porsche ela tem é mais ou menos 250 cavalos de força esse aqui tem o dobro tem o dobro tem mano tem mais de 500 cavalos esse carro aqui ele é muito forte mano ele é turbo tá ligado o meu não é turbo o meu não é motorzão esse aqui é um carreira tá ligado olha que louco agora vamos continuar dar um rolê porque antes que eu me perdo dos meninos que eu tô em Miami sozinho tô sem internet ainda então vou tentar encontrar os meninos aqui vamos lá mas que eu me perdo aqui meu Deus do céu vai só deixar deixa eu ver que que isso aqui mano é tipo um pouco é uma legal que você pode achar com chave tudo fica ninguém ninguém rouba aqui o seu tamanho da iguana ali gente oi 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 é muito grande mais esse bairro aqui mas lembrando galera você tá gostando dos vídeos dos Estados Unidos vai deixando o like deixa muito like mesmo e é isso bora agora dá uma lesão ficar máquina com a nave você é louco é isso aqui velho Bora olha mano coisa linda bora 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 eu ver se é igualzinho meu painel mano meu painel dava para mudar aqui ó ai meu Deus do céu que que eu fiz aqui ó aqui ó aqui no botão lá tem como ter a tem mapa lá tô na beira do do mar aumentar esse ar aqui que só por Deus e é isso mano agora estamos maquinados aqui nos Estados Unidos estamos com o nosso próprio carro vamos dar vários rolê vou fazer várias paradas segura mano é muito forte mano vamos agora vamos dar uma lesão com a galera bora 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 dar um rolê vamos agora bora dar um um rolê um rolê doido muito forte aí tá vinho aí ó eu vou seguir ele que eu não sei andar por aqui né bora então vai segura esse rolê fi urzi e Porsche ah mas tô muito feliz mano cara eu tô suando tá calor oi eu tô muito bem ó eu tô muito feliz que é barulho e agora mulher eu tô feliz tô feliz e não é pouco Caralho, velho, é forte, mano É muito forte Caralho Ó, quer ver? Ó, olha isso aqui, gente Ó Ó Senado Uhul Segura, moleque Agora, mano, conforme eu for passando pra alguns lugares Legais aqui na Miami Eu vou filmando pra vocês Ó, ó, o que eu falei, mano? Bom de carro conversível, é isso, mano, ó Cabelo aos ventos Muito gostoso E é isso, bora dar um rolezão Em Miami De porchão, moleque Uhul, segura Olha isso, gente, meus amigos Nossa, mano Juro, como faz pouco tempo que eu tô aqui em Miami, né? Faz dois dias, nem isso É... mano, tudo que eu tô olhando Então é muito diferente As casas, tá ligado? Tipo, parece o tempo todo, mano Ó o 350 ali, ó Conversível também Tudo que eu olho, mano É... Parece que eu tô num filme, tá ligado? Parece que eu tô participando num filme, mano Isso aqui é muito louco, tá ligado? Olha aí, ó, mano Rapaz do céu Ah, e detalhe, galera Aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com a velocidade, mano Porque isso aqui, questão de velocidade É... Você pode ser até preso, viado Então, mano, se eu... Você que se passar de 100 milhas aqui, você já é preso Então tem que tomar muito cuidado Ainda mais que essas naves Mano, você nem percebe que tá em alta velocidade Porque o bagulho é... Forte, né, mano? Você é louco, mano Muito massa E, galera, andando com esse Porsche aqui Eu tava notando algumas diferenças que ele tem Tá vendo o que é essa luz vermelha? É um sensor do retrovisor que pode tá falando pra mim Que, tipo assim, tá me alertando Tem um carro do meu lado Quer ver, ó? Vou me afastar do carro Ó, mesmo me afastando do carro Vocês podem ver Que a luz vermelha ainda continua aqui Porque tá me alertando que tem um carro aqui do lado, ó Então, tipo, é um sistema inteligente de segurança, mano Muito louco Quer ver, ó? Assim que o carro passar, a luz vai desligar, ó Agora veio outro carro atrás Calma aí, ó Ó, quer ver? Tem outro carro Não para de vir o carro aqui atrás Ó, quer ver? Ó, a luz vai desligar, ó Passou o carro, pronto Desligou Ó, pra ver Aí ele tá acendido, ó Porque tem um carro do lado Mano, achei legal Essa parada da... De avisar, tá ligado? Achei bacana Achei diferente E é isso E agora liguei os... Os modos aqui mais louco ainda E ele tá fazendo um pouco mais de barulho Já já vou dar uma aceleradinha Pra vocês ouvirem ele melhor, mano Ó, agora ele tá aqui mais tranquilo, mano Ó o barulhinho dele, mano Ó, ó Mano do céu Barulho de turbinho, tá ligado? Massa, né, mano? Nossa, que barulho louco, velho Massa, pena que não tá com escapamentão, tá ligado? Mas mesmo assim Tá massa, mano Tá legal E do nada Olha Olha, mano do céu Uma Lamborghini Aventador SVC Lá o nome disso aqui, mano Que é do Caio também Ele pegou a Lamborghini aí, ó Estamos dando um rolêzão Todo mundo de carro agora Caraca, mano Olha o barulho disso, velho Caralho Ah, pega, mano do céu Que barulho louco Que barulho zica, amigado Ai, pera que esse carro aqui não faz barulho Eu vou falar, galera Pode ser que eu tenha filmado pouco assim Mas juro, mano Eu já tô andando com o carro Faz um tempinho, viu? Nossa, mano Tá dando vários rolêzão Olha isso Nossa Dá nem pra ouvir, mano Dá pra ouvir meu carro perto dele, mano Nossa, esse aqui tinha que ter um escapizão, mano Ia ficar muito massa, mano Muito louco, mano Cê é louco Olha Cê é louco Agora a gente veio aqui num condomínio, mano De casa aqui fechado Que é a casa do caião Olha isso, mano Nervoso, mano Chegamos Vou falar aqui mesmo Esquece, pai Chegamos Caralho Eu vi que você não aguentou Não aguentou 20 minutos com a capota abaixo Calorzão de Miami O sol O sol, né, pai? O solzão Agora que deu uma baixada no sol Dá pra aproveitar De noite, né? De noite Mano, conversível é pra de noite Tem solzão aí, mano Eu já tô vermelho lá do México Mas é isso, galera Esse aqui é meu novo carro aqui nos Estados Unidos por enquanto Aluguei um Porsche conversível Legal demais, né, mano? Muito massa o rolêsão, velho Caraca, mano Muito bravo, mano Se não fosse o Renan se perder uma hora lá, né? Que o Renan se perdeu Nossa Não é feivado não Mas foi um rolê legal, né? Foi um rolê legal Mas é isso, mano Vai aguardando os próximos rolês aí A gente vai aprontar muita coisa aqui ainda nos Estados Unidos E é isso, mano Se você gostou do vídeo Se você gostou do carro Deixa o like Lembrando, mano Deixa o próximo carro que vocês querem que eu alugue aqui na descrição Sei lá, uma Lamborghini Uma URUS Uma Alta Porsche Uma Ferrari Não sei, mano Deixa aqui na descrição Que, juro Eu quero alugar outros carros, mano Então é isso Tamo junto, velho Nois E fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto